A Prefeita Interina Rosicler Camargo apresentou importantes conquistas para a Flora Rica. Uma pá-carregadeira, uma ambulância e uma viatura para a Defesa Civil. Os veículos foram entregues durante a visita do governador em Presidente Prudente, onde a Prefeita Interina Rosicler também pôde fazer o pedido de outras melhorias para a Flora Rica. Todos os veículos foram expostos no terminal rodoviário e já estão à disposição da população. Legenda Adriana Zanotto